No Vale do Aço, um caminhão foi destruído pelas chamas na BR-381, nas proximidades da localidade conhecida como Prainha. Isso é em Antônio Dias, olha aí. É. Olha o povo filmando, olha o clarão. Segundo as informações, o veículo começou a superaquecer, levando ao surgimento então do fogo, né? A Gisele Ferreira tem detalhes desse caso pra gente. Foi lá em Antônio Dias, olha o fogo aí, Gisele. Boa tarde pra você, Gisele. Nico, eu já começo chamando as imagens que foram feitas ali por um celular, por um motorista que passava bem na hora em que este veículo estava ali completamente tomado pelas chamas. Este caso aconteceu na BR-381, na região da Prainha, próximo a Antônio Dias. De acordo com os relatos, o veículo começou a superaquecer e o motorista só deu tempo mesmo dele sair ali do local, que rapidamente as chamas se alastraram. É muito comum a gente ver isso, né, Nico? O condutor percebendo o fogo, então, ele conseguiu sair. E de acordo com o corpo de bombeiros, as chamas consumiram completamente o caminhão, ficou totalmente destruído, não teve como salvar nada ali, né, do caminhão. Mas, felizmente, vidas foram poupadas, apenas os danos materiais. Nico? Nico? Nico?